Secretária do Parlamento Nacional, Lida Norberta, atua assunto nela e o curso de conferência da imprensa e o Parlamento Nacional relaciona a aprovação do calendário e a Loura Rua Nulo de Sinhualo Fulano. Lida Norberta, até tem, Comissão C e o Parlamento Nacional lhe betrata o assunto de finanças públicas e a Rua Panorama Orçamental e a Loura Rato e a Loura Lima Fulano Novembro. Em atividade da Comissão, atua relata, atua e atua, 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 at Então, o calendário é um panorama orçamental para a audiência pública e o nosso calendário para o debate de generalidade, não especialidade. Então, o calendário é um voto unânime. Deputado Rototo, ato rússi bancada-governo, ato rússi falha bancada-oposição, mas que representam a Comissão C, Rototo unânime, por votos a favor do calendário. Agora, a Comissão C, a atividade relacionada ao panorama orçamental, vai ser um voto de 4 de novembro, dia 4 e dia 5 de novembro. E o plano vai ser um voto de novo turismo. Proposta do Orçamento Geral do Estado, que não é um voto de 1.1 milhão, e o governo apresenta o pedido normal para o Parlamento Nacional em Lourenço, na Lourdes, em Lima, fulham, né? No 1 bilhão e o 1.1 milhão, composto o salário-vencimento, toco atos do Ressin, bem-serviço, toco atos RAD-Liu, transferência pública, toco atos nem Ressin, capital menor, toco nem no Lourdes, e no capital desenvolvimento, toco atos Lima Ressin. No 3º plano, o Parlamento Nacional se alou a audiência pública ao Ministério Cira, com a proposta do Orçamento Geral do Estado, do Tindang Rihunduoro Nelore Singida e o Lourdes, em Fulham novembro, né? Celestina Teles, Anisituleite, GMN.